Fala pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso Premier Bike e hoje uma aula extremamente especial, uma aula extremamente intensa, eu diria até pra vocês que é uma das aulas mais intensas e mais fortes, mais potentes que eu já produzi. Tenha toda a certeza que vai ser uma aula desafiadora, uma aula de nível 3 mais, nível plus, nível avançado. É uma aula realmente pra gente se superar hoje, 40 minutos de pura intensidade, com giro forte, com carga forte, com carga alta e o nome dela se chama O Épico Nos Chama. Vamos encontrar com pontos épicos e vocês vão ver pela energia musical que é completamente diferente também essa aula. É uma seleção musical totalmente pensada pra gente trazer esse cenário do Épico, daquela coisa de se superar realmente no final dos desafios e com essa temática de treinamento, de Épico, de desafio, de superação, espero que você goste e desfrute e que ao mesmo tempo se supere aí junto comigo também. Sem mais, começamos agora um ótimo treino. Muita força. Tamo junto. Simbora. De início apenas, giramos essa primeira dose de calor como sempre e respiramos profundo. Você que topou o desafio de entrar nessa aula, de fazer essa aula, tá afim de se superar hoje. Na minha parte eu prometo aqui pra você o máximo de dedicação, de motivação pra que a gente possa realmente compartilhar essa energia esse momento épico. Oxigenamos, giramos o calor. Simbora. Aqui de início uma ativação pra que as coisas sigam uma lógica a gente gere o calor prepare o corpo começo, meio e fim solta. Solta. Tchau. 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 Perfeito. Agora a gente quebra o giro. Diminuímos a velocidade e assim ajustamos carga média. Iniciamos aqui uma grande sequência de escalada rumo ao topo. Por enquanto tudo muito tranquilo, certo? Esse primeiro estímulo suave. Prepara para subir. De pé. Deixando as coisas acontecerem naturalmente nesse início. Oxigenando. Sem tensões necessárias. Sem tensão em cotovelo. Sem tensão em ombro. Seguimos gerando calor. Avisando o nosso corpo. Mostrando o nosso corpo. O que vamos fazer? Prepara para sentar aqui logo na sequência. Já a partir do próximo estímulo, vamos buscando mais sensações. Ajustes finos de carga. Para que tenhamos um total controle nesse início. O gráfico deixa tudo muito mais fácil, muito mais claro para você. Linha de baixo mostrando o que vai acontecer. Linha de cima mostrando o que está acontecendo naquele momento. Linha de baixo mostrando o que está acontecendo. Ainda sentados. Ajusta. Medio alta. Meio a cinco giro. Prepara para subir. Get back Seymour Tear down all your features Go against the feeling It comes fall like gravel to the floor Only when the dust sets You start a regret All the things that you've been fighting for Cause nothing you'll have on me Be your hand and let your mind be free Save yourself and leave the words you call Cause some dreams are meant to be broken Guiados pela energia musical, como sempre Prepara pra sentar na sequência Alivia Cada música é pensada pra entrar no momento certo Te acalmando quando é preciso Te empurrando quando é preciso Temos um carinho, um cuidado todo especial com a produção das nossas aulas Pra que elas atinjam exatamente o que é preciso em cada momento Na sequência Média, alta, ajusta Perceba a energia Abrimos as mãos De pé Pouco a pouco o calor vai chegando de vez Simbora Atenção hein Na sequência a gente senta E segura a carga Segura a força Ó Ritmo 67 Vamos Avançando Cada vez mais Percebendo o esforço Cada vez mais O desafio aumentando Perfeito Mãos De pé Importante agora nesse momento Buscar essa respiração profunda Assumir de vez o controle da situação Chegando a 70 giros Simbora Vamos Prepara pra sentar na sequência E por 30 segundinhos Aliviar Perceba o coração já Respondendo bem Respiração Já funcionando de forma mais eficiente O nosso primeiro desafio épico começa aqui Ainda sentados Alta E conforme vamos avançando de agora em diante Concentração total Poco total Há que se ter disciplina aqui Lado a lado Todos nós Um objetivo Como uma equipe Na sequência nosso giro vai de 70 A 76 Durante um estímulo longo A sua carga alta Prepara Mãos Foi A partir de agora Incorpore a sua melhor versão de ciclista Vai ser preciso Bora Alto nível Treinamento avançado Pra quem realmente quer se superar Vamos Vamos Sensacional Tchau E aí E aí E aí E aí 10 segundos Na sequência, senta Alivie um pouquinho Pegue sentindo Poco Enfrenta Aguenta Praticamente 80 giros E pé Média alta Isso mesmo Prepara pra sentar Não toque em nada Primeiro ponto épico São cinco pontos épicos Desse treino Prepara Bora Pra vencer e superar o primeiro Pra mostrar quem muda Beats Alivia. Agora é o único momento da agora em diante. Que as coisas realmente se aliviam. Depois desse primeiro ponto atingido. Apenas respire-se e recupere-se agora. Nosso giro vai indo a essa casa acima de 80 RPM. É o que vai dar o tom praticamente todo o restante da aula. Cada um desses próximos bloquinhos aí. Essas pequenas montanhas de intensidade. Nós vamos fazer a primeira fase em pé. Com uma carga média. E buscamos o épico desafio. Sentados em carga média alta. Em alta. Vai depender muito do seu momento. Do seu condicionamento. Da sua vontade aí de fazer. Por agora apenas sinta o controle de novo. Sinta você dominando de novo. Seu corpo tá pronto. Já deu o choque inicial. Já deu a primeira pancada. De agora em diante. Tá muito mais aqui do que no corpo. Aqui ó. Juntos. A gente vai superar. Atenção agora na sequência. Ainda sentados. Busca carga média. Média. 84 giros. Te liga no ritmo, tá? Mais importante que a carga até. A carga tem que ser a que te permita acompanhar. 1 minuto e 55 na sequência. 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 Como já vus. Essa primeira subida Esquenta as pernas Queima, arde, formiga É isso? Quero que você fique bem atento As músicas que vão nos acompanhar Nesses momentos sentados Incorpore essa energia da música Incorpore o desafio que virá Prepara pra sentar Mesmo que seja um pouquinho a mais de carga Sinta O desafio em girar Sinta a dificuldade Luta contra ela Bolsa Um tom de dramaticidade tomando conta Algo incrível acontecendo aqui Agora O guerreiro dentro de você 30 segundos Épico Viva esse momento Alivia O segundo Por mais três vezes Vamos sentir essa sensação Cada vez mais forte Descansos curtos entre eles Lembra, hoje é o dia de se desafiar Mais uma vez Descarga média Ajusta Sua média boa e justa pra esse momento Vamos Bora Oito cinco O giro Aproximadamente um minuto e meio De estímulo em pé E depois dois minutos De porrada sentada De porrada sentada De ataque De porrada sentada Mais Mais Preparo Preparo para sentada Mais uma vez Mais uma vez O épico Lembra O motivo que te trouxe Aqui hoje É ele que pode te levar Lá pra cima Vamos Expressão Expressão Completamente séria Épico Épico Vamos Vamos Muito pouco Alivia Alivia Mesma Característica Primeiro ataque Em pé Dessa vez Um minuto e quarenta Carga média Mãos Mãos Bora É oito seis Do giro Isso mesmo Você não está vendo Errado Cada vez mais Mas valendo a pena Cada vez Mais próximos Na nossa missão Na sequência Sem dúvida Vai ser Um dos momentos Mais Épicos Das nossas vidas Um ciclo Melhor Quando sentar Imediatamente Busca o ataque Sinta isso A sua média alta Para esse momento Nem que seja Um pouquinho A mais Amigo Amiga Viva Viva esse momento Ele vai ser Inesquecível Na sua cabeça Confia Olha aqui No meu olho Podemos 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 Hoje Aqui e agora Algo Absolutamente Incrível Acontecendo Na sua vida Vença Aguenta Bora Absolutamente Sensacional Muito próximo Muito perto Respira um pouquinho Um minuto Apenas pra coroar com chave de ouro Tudo que você já fez até agora Te convido Pros últimos minutinhos A diferença desse pros outros É que ao invés de fazermos a parte em pé de carga média Vamos fazer de média alta E o finalzinho mais curto Fazemos de carga alta, ok? Ajusta Quero ver Mãos De pé Vem no ritmo, vem na batida Vem no ritmo, vem na batida Vem no ritmo, vem na batida Ficou orguloso demais De você que tá chegando aqui Agora É pra poucos Na sequência Sentamos Dentro do seu Possível Carga alta Dentro do seu Possível Mais um épico Perceba crescendo Força Aplique força Aplique força Aplique força Aplique o que puder Aplique o seu máximo Um minuto Vamos Podemos 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 Aplique força Forte Valente Guerreiro Que momento Aplique força Aplique força Aplique força Aplique força Menino Menino Menina Seu moço Sua moça Meu senhor Minha senhora O que Foi Isso Preciso Muito Que você Comente Aqui embaixo O que Essa aula Representou Pra você O que Esse treino Representou Pra você O que Você Possa Ter sentido De diferente Qualquer coisa Que você Tenha sentido E você Queira escrever Escreva Conte Primeira palavra Que tiver a mente Pode até ser Um palavrão Só cuidado Na hora de escrever Pra não dar bloqueio Põe Uns caracteres Ali pra enganar O algoritmo O Ao Absolutamente Levados ao limite Ou muito Muito próximo Deles Isso que Eu realmente Espero que você Tenha Sentido O que Tem acontecido Por aí E se você De repente Não conseguiu Concluir Os estímulos E quiser escrever Também Pode escrever Escreva o que Você achar Necessário A única coisa Que eu já Te digo Antes Se você Não concluiu Não há problema Algum Essa aula É uma aula Completamente Fora Do Padrão Nosso E aí Se você Falta Pouco Para Concluir Você Vai Repetir Essa aula Mais Vezes Não Precisa Ser Já Amanhã Deu Uma Semana Duas Semanas E Tenta De novo Treina Durante Esse Período Óbvio E aí Quando você Começar A aula Você Já Mentaliza Que você Vai Se superar Naquele Dia Você Não vai Deixar Barato Não ter Concluído Algum Estímulo E naquele Treino Você Vai Concluir Muito Bem Muito Bem Girando Desacelerando Voltando Um pouco A normalidade A gente Fica sempre Muito contente Em ver Vocês Assim como Nós Também Assim como Eu Evoluir Um treino Desse porte Talvez Um ano Atrás Dois Anos Atrás Quase Impossível De se Concluir E por mais Que ele Possa Te assustado Saiba Que Você sabe Que não São sempre Assim As aulas Que as aulas Tem Classificações Que tem Aulas Muito Mais Tranquilas De se Fazer Essa aula Até a Energia Musical Dela Completamente Diferente Com essa Temática De épico Imagino Que você Tenha sentido Esse gostinho De filmes De suspense Filmes De ação Nesse Finalzinho Desses Estímulos Do segundo Bloco Da segunda Parte Principalmente E É São São Essas Variações São Essas Brincadeiras Que a gente Faz com a Música Com o Treino Que tornam A nossa A nossa Plataforma Que tornam A nossa Metodologia Bacana Diferente Interessante Motivadora Porque todo Treino Um treino Diferente Todo treino Tem uma Temática Diferente Todo treino Gera Essa conexão Sua com a Aula Essa vontade De concluir E esse orgulho Quando conclui A missão Quando conclui A tarefa Descemos Fazemos aqui Um pequeno Alongamento Somente Pra gente Encerrar A nossa A aula Encerrar O nosso Desafio O desafio Já foi Agora é só Relaxar Dobre os joelhos Um pouquinho Estica sua mão Bem esticadinho Lá na frente Somente Um alongamentinho Aqui Pra relaxar Um pouquinho Pra fazer Um trabalho Compensatório Dessa tensão Que a gente Tava em cima Do guidão Lá em cima Bem alongado Pra cima Muito bem Apoia a mão Aqui no guidão E joga Todo o corpo Lá pra trás Alongando Toda a cadeia Posterior Muito bem Agora Afaste os pés Lateralmente E vai com a mão Lá no meio Até onde alcançar Perfeito Subiu Cruza uma perna Na frente da outra E desce com a mão Até onde alcançar Se você alcançar O pé Beleza Se não Vai na canela Se passar do pé Vai no chão Sentindo puxar Atrás da coxa Atrás do joelho A outra perna A mesma coisa Perfeito Subiu Coxa A outra perna Excelente Muito Muito Obrigado Pela sua participação Pela sua dedicação A gente Espero que você tenha Desfrutado Que você tenha treinado Em alto nível A gente se vê em outras Um forte abraço Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau